Eu digo que sim, aprender gramática é importante. A grande questão, o grande problema que as pessoas têm com a gramática é achar que ela vai aprisionar o seu inglês, que vai deixar o seu inglês aí cheio de regrinhas, vai te deixar preso, mas isso não é verdade, essa é a gramática dos livros que o seu professor, eu, tenho que estudar. Não que você tenha que estudar para saber falar inglês, mas sim, para que você tenha um bom inglês, você tem que se dedicar ao estudo da gramática. As pessoas têm que parar de enxergar a gramática como um problema e enxergar que ela é um encurtador de caminho. Pensa comigo, se você vê uma estrutura, você vê essa estrutura aqui que eu vou escrever para você, ó. I will go there tomorrow. I will go there tomorrow. I will go there tomorrow. Se você vê essa estrutura aqui e você não conhece nada de inglês, você vai ter que entrar em contato com ela diversas vezes, pelo menos umas 10 vezes, para que você comece a entender a estrutura dessa frase. E só depois de você ter entrado em muito contato com ela, ter entendido a estrutura dessa frase, a partir desse ponto de entendimento, todas as outras vezes que você entrar em contato com uma estrutura parecida, vão ser vezes que você vai utilizar para fixar, para sedimentar o conhecimento que você adquiriu. Então, eu entendi que I will, I will, significa eu vou. Go, ir. There, lá. E tomorrow, amanhã. Amanhã. Eu vou ir lá amanhã. Eu vou lá amanhã, né? Vamos tirar esse vou ir aqui que fica feio em português. Então, I will go there tomorrow. Eu vou lá amanhã. Então, eu entendi que esse will eu uso para falar de planos futuros, né? Tendo muita certeza deles ou não, uso para falar de planos futuros. Até eu entender isso por mim mesma, sem me explicarem que isso é uma estrutura gramatical usada para falar de planos do futuro, eu vou ter que ver essa frase em vários contextos, várias vezes, até que isso vai começar a fazer sentido para mim. E só depois que fizer sentido, todas as outras vezes subsequentes que eu encontrei essa estrutura, eu vou conseguir lembrar, né, como que ela é usada para falar de planos futuros. E aí sim, eu vou estar reforçando. Se eu te explico a gramática, ou se eu te falo, ó, toda vez que você quiser falar de um plano futuro, você usa isso aqui. Pronto. Todas as vezes que você vê essa estrutura, você vai usar essa vez que você está vendo a estrutura, não para ter que entender, mas para sedimentar conhecimento. Ou seja, foi a sua rota de atalho, você conseguiu ter um atalho. Agora, vamos colocar um exemplo mais ainda a fundo, já respondendo aqui o Eric. Se eu falo assim, ó, I am going to go there tomorrow. I am going to go there tomorrow. Deixa eu até mudar de cor essas frasezinhas, né, para elas se destacarem aqui. I am going to go there tomorrow. Aí você vai entender que essa frase aqui significa eu vou lá amanhã. Eu vou lá amanhã. Mesma coisa. Eu vou lá amanhã. Para que você comece a perceber por que que às vezes o americano usa will e por que que às vezes o americano usa going to, até você perceber isso, vai demorar um século. Você vai demorar muito para entender. Até que você entenda o porquê do will e o porquê do going to simplesmente querendo entrar em contato com várias situações e frases com essas estruturas, você vai demorar muito para entender o porquê dessas estruturas e só a partir desse ponto de entendimento que você vai começar a usar todas as outras vezes subsequentes que você entrar em contato com essa estrutura para fixar todo esse aprendizado. Quando eu te explico gramaticamente em um minuto que você usa will e going to para falar de planos futuros, só que o will, um plano futuro que você não tem tanta certeza, justamente por isso, geralmente ele vem com uma palavrinha de incerteza, maybe, eu talvez, vai lá amanhã, e o going to para falar também de planos futuros, mas planos que você já tem certeza que vão acontecer, eu encurtei o seu caminho. É isso que eu quero que vocês enxerguem, que sim, saber gramática é necessário, mas a gramática é aplicada e que quando bem ensinada, uma gramática que faz parte do seu dia a dia, ela facilita a sua vida. Lá no meu Instagram, várias das minhas dicas são dicas gramaticais que você nem percebe, você nem sabe. Esse é o problema, quando a gente usa o nome gramática, automaticamente a pessoa já liga um sinal de alerta ali, já fica medonha, já fica com medo, já fica, ah, meu Deus do céu, como assim? Eu não quero saber gramática, para mim não dá, gramática não. A pessoa já liga o sinal de alerta e já fica com medo, já fica insegura, porque acha que gramática é algo difícil, colocou na mente que gramática é algo difícil. Mas a questão é que quando você entende que gramática é um encurtador de caminho, porque ao invés de ter que entrar em contato mil vezes com uma coisa para entender essa coisa, para só daí então você começar a entrar em contato de novo para fixar essa coisa, você já parte logo para fixação. Entendi, agora vou fixar. Facilita muito. Então quando você consegue entender isso gramaticalmente, facilita. Por que você tem medo de gramática? Porque você deve ter estudado numa escolinha de inglês, que ficava ali com uma aula de uma hora só falando de gramática para você, que você ficava sentado, não abria nem a boca, e depois não conseguia ver a aplicação prática de tudo isso, não conseguia absorver tudo isso, porque era um tempo muito longo, enfim. Vários fatores podem ter feito você ficar inseguro e até receoso, com o pé atrás quando você ouve a palavra gramática. Mas eu estou aqui para tirar desmistificar isso da sua cabeça. Um inglês bem falado pede sim gramática, uma gramática aplicada, e quando você começa a entender que gramática aplicada facilita a sua vida, você percebe que incrível que é. Você percebe que ao invés de você ter que ficar entrando em contato mil e uma vezes com a mesma sentença para começar a entender o que ela significa, pronto, encurtou o seu caminho. Tanto é que grandes poliglotas, eu sempre gosto de falar do Tim Donner, porque ele antes dos 20 anos já falava mais de 20 línguas. Ele fala que ele aprende línguas tendo contato constante com a língua e pegando livros da gramática de diversas línguas, e línguas absurdas, assim. Pega a língua ali proveniente do grego antigo, pega um monte de língua asiática, enfim. Então, para de achar na sua cabeça que você não tem que saber gramática. Realmente, você não tem que ficar decorando regrinha, mas gramática aplicada te facilita e muito. Eu sou apaixonada pela gramática aplicada, e todos os meus alunos percebem como ela faz diferença. Tudo bem? Então,